Até, assim, o que eu faço é o seguinte, né? O mercado inteiro sempre foi muito focado na experiência de venda, né? E, assim, naturalmente o que eu faço é focar na experiência de compra. Então, assim, você que quer comprar um carro premium, não sabe nem por onde começar, porra, tem um certo orçamento, qual que é o melhor negócio? Qual que é o melhor carro? Putz, será que eu tô fazendo um bom negócio? Será que o carro que eu estou comprando é bom? Então, eu estou lá pra, tipo assim, ser a tua cabeça com um know-how expert pra ir atrás do carro pra você. Entendeu? Eu adoro quando eu tenho um cliente que me contrata aqui e, tipo assim, pra que que me contratou, filho da puta? Desculpa o desabafo, né? Lógico, lógico, normal, normal. Mas, por exemplo, a gente pega a casa assim, putz, o cara tá querendo comprar o primeiro brinquedo dele. Tipo assim, o cara sempre teve carro bom, teve um carro de alto padrão, tinha uma série 3, tinha um classe C, e o cara quer ter um M3, quer ter um MG, quer ter um 911. Ou até mesmo o cara, velho, que vem de tipo, putz, o cara tem um Cruze. Ou o cara tem um Civic, o cara tem um Corolla. Esse cara, ele quer ter uma 320 agora. Esse cara quer entender o que é um classe C, quer entender o que é um Passat, quer entender o que é um A4, um A5. Entendeu? A4 é só a Avanti, tá? E o A5 não compra. Desculpa, Audi não fica brava comigo. Vocês fizeram marketing ruim do carro, nem adianta. Cara, A4 e A5 é o Matrona. Não é o carro, é o produto. Exato. O único que vai é o Avanti. Por quê? Porque ele tem um aspecto família, né? Putz, o cara que tem um carro mais normal. Ou às vezes o cara, mesmo assim, já consome esse produto. E ainda impressiona um pouco você aparecer com uma perua alemã. E tem uma coisa assim, às vezes o cara... Pessoas olham e falam assim, nossa, eu tô me sentindo em Londres pedindo um táxi. Londres não. Munique. Porque em Londres é aquela bosta daquele táxi. Não. Mas a cabeça também, cara, assim, é simplificar a vida das pessoas. Por exemplo, a pessoa é médica, advogada, empresária e tal. Se você puder pegar uma pessoa pra fazer todas as perguntas certas, fazer a negociação certa, achar o que é necessário pra você e você não ter que se preocupar a não ser ter a certeza que eu vou botar o melhor carro possível na tua garagem pro teu orçamento, pra tua proposta. É isso que o Cartier faz. Mas me diz uma coisa, o cara chega lá, te chama e você fala assim, como você efetivamente cobra dele? Eu cobro uma comissão. Quando o cara me contrata pra fazer tudo, eu cobro uma comissão em cima do valor de compra do carro. O que é que eu te conto, Atai? Você ir na casa do cara, conversar com ele? Ou você levar ele até ver o carro? Não, cara, hoje em dia a internet é uma lindeza, por exemplo. Eu gosto de falar que, tipo, pelo menos assim, todos os clientes da gente que tem um problema assim, tem um dinheiro e uma proposta e não sabe o que comprar, esse cliente vai passar por mim. Ou seja, eu vou fazer uma consultoria com ele, eu vou sentar com ele. E hoje a gente faz isso tudo via online mesmo. E, cara, eu vou ficar uma hora com ele definindo exatamente o que tem de opção. Eu vou falar o que é carro, quais são as opções. Mas vou falar quais são os melhores carros que eu enxergo disponíveis no mercado. E que é isso que eu falo. Pode tentar copiar o que eu faço, irmão. Você tem que ser obcecado e retardado mental pra fazer o que eu faço. Exatamente, xerri. Entendeu? Então, assim, eu vou sentar com o cara e vou falar, cara, aí, puta, vou dar as opções, entendeu? Puta, e aí? O cara tá sossegado? Quer ir pra cima sozinho? Pode ir. Eu cobro uma consultoria da pessoa, certo? Mas, quando o cara fala, puta, tesão, cara, mas como é que eu compro isso? Beleza. Aí você fala... Cara, eu negocio, eu avalio, todos os carros passam pro pré-compra completa, faz laudo cautelar. O tempo de alguém que você manja é muito caro, velho. Cara, mas eu acho que, tipo assim, hoje, eu não trabalho sozinho. Todos os casos que eu atendo no Cartier são casos que estão... Eu tenho a supervisão. Eu sei o que está acontecendo. Eu e meus sócios sabemos o que está acontecendo. Mas, assim, esse primeiro contato, tete-a-tete, é comigo. O negócio é comigo. Entendeu? Eu não deixo mais, assim, a não ser quando o cliente chega pra mim assim, puta, cara, eu quero comprar, vamos lá. Quero um M3 F80 2015 a 2018, o carro tem que ter a cor mais ou menos assim, eu pago tanto e o carro, o estado. Esse já é um cara que está travado ali. O cara não precisa bater papo. O cara quer comprar o bom carro, o bom negócio. Certo? Eu sempre falo, primeiro o bom carro, depois o bom negócio. Isso, isso. Não inverte a ordem dos fatores. Dentro do bom carro, vamos achar um grande negócio. É isso aí, entendeu? Agora, quando o cara está na dúvida, o que acontece? Quando o cara está nessa... Primeiro, eu defino. Eu indico. A gente refinou. Aí eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, que segue todo o protocolo e o processo que a gente criou nesses dois últimos anos. Ou seja, tipo, o cara compra um carro comigo, ele recebe um relatório que tem 20 a 22 páginas descrevendo ipsis íteres do carro entre 150 e 200 fotos. Só depois que o carro passou no pré-compra, passou no laudo cautelar, é que eu deixo o meu cliente comprar o carro. Eu não pego o dinheiro. Quem faz o dinheiro paga direto para a conta de vendedor. Tipo, não é... Minha missão não é, tipo, fazer isso. Sim, sim, sim. Hoje, o que eu estou abrindo e expandindo um pouco, por muito tempo, por dois anos... Você não está lá de parça do Neymar. Você está ali de consultor. Eu falo para o meu cliente o seguinte. Bicho, diversas ocasiões eu chego para um cliente e me falo, cara, para a sua proposta, para o seu orçamento, irmão, eu não recomendo você comprar nada. Porque se você vai comprar, você vai comprar um problema. Eu prefiro te dizer hoje que eu não tenho um carro para comprar para você do que te comprar um carro a qualquer custo. você ter uma experiência de merda e ficar com raiva de mim. Vou te mandar comprar um Compass, que é o que todo mundo faria.